Música É eleito presidente da república o candidato que consegue o maior número de votos na disputa eleitoral. Uma matemática simples, o mais votado é vencedor. Vale também para governador, prefeito e senador. Eles são escolhidos pelo sistema majoritário. Já deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, bem mais complexo. É o que faz às vezes um candidato com mais votos não ser eleito e outro bem menos popular ocupar a vaga. Goiás tem 17 cadeiras para deputado federal. Vamos imaginar um bolo com 17 fatias e entender como elas vão ser divididas entre os 32 partidos. É muito partido para pouco bolo. Alguns vão levar uma fatia, outros duas e muitos vão ficar sem nenhuma. A distribuição parte do número de votos válidos na eleição. Nós obtemos o número de votos válidos, retirando os votos em branco e os votos nulos. Com base nisso, dividimos pelo número de cadeiras. Se nós tivermos, por exemplo, o deputado federal, que são 17 cadeiras, então eu pego o número de votos válidos e divido, então, pelo número de cadeiras. Com o resultado, nós obtemos, então, o quociente eleitoral. Tem ainda os votos de legenda, que vão direto para o partido e também entram nessa conta. Quando o eleitor digita os dois primeiros dígitos, ele já aparece a opção que, se o eleitor apertar o confirma, aparecerá a tela de legenda. Ou seja, é importante que o eleitor interaja com a tela da urna, porque lá existem, sim, instruções daquelas opções que são sendo manifestadas pelo eleitor. Se for um candidato válido, aparecerá a foto, o nome do candidato e o partido. Caso não seja um número válido naquela digitação do eleitor, ele poderá verificar que, se os dois primeiros dígitos são válidos, ele aparecerá o nome do partido e, consequentemente, o voto irá para a legenda. O voto de legenda só é possível nas eleições proporcionais, para compor as bancadas da Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Esses votos vão ajudar no quociente do partido. Eu pego o número de votos válidos que aquele partido obteve, e como partido, eu pego o número de votos que cada candidato daquele partido teve, mais o voto de legenda, e vou dividir pelo número do quociente eleitoral. Então, com esse resultado, eu vou saber quantos candidatos determinado partido conseguiu eleger. Para entender a composição das cadeiras, é preciso considerar ainda que existe a cláusula de barreira. Nenhum candidato pode assumir uma vaga caso não tenha 10% dos votos do quociente eleitoral. Um candidato que é um puxador de votos, ele tem muitos votos e acaba arrastando outro candidato daquele partido. E esse outro candidato que é arrastado para dentro desse partido, ele pode obter, então, uma vaga na cadeira parlamentar. O sonho de todo partido é que tenha um candidato com muita popularidade, porque ele consegue, então, no mínimo, fazer um candidato, ocupar uma cadeira. Tchau, tchau, tchau. Tchau.